Oi gente, cá estamos seguindo o nosso protocolo de musicar poesias. Continuamos com o assunto sobre governos, coisas atuais, mas com bastante ênfase na explicação, porque às vezes a gente se engana ou querem nos enganar. Vamos conversar um pouco sobre competências. Competências, competências. Competências, competências. Competências, competências. Amém. 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 Perfeitos em manter nosso povo ignorante Tem governo em manter como um povo Perder-se um povo calado Perder esclarecimento é uma afronta O povo saber demais é uma afronta Não é uma virtude e uma dificuldade Para o governo que na esteira desse conceito Usa sua competência para acabar com a educação e escola Para acabar com a cultura e sabedoria Até acabar com a competência Botando fogo em livros e museus E os que com isso gastam muito dinheiro Achando que o governo é competente E o povo se priva de tudo Que possa levar a sabedoria e conhecimento Tirando dinheiro do povo De subsistência através de impostos Sobrepostos está o certo E assim o quanto mais competente Sem que o corpo permeia Todas as coisas do governo Os competentes caram mal Chorvalham as ações de homens e corruptos Os valores acompanham as pessoas E são elas que escolhem Para que lado vai a sua competência Se governante for competente Na droagem do povo É certo que se for competente For o bem do povo Será considerado desejado Mas sem dar droagem do povo Com competência Não será então desejado Mas indesejado O povo sabe onde está a felicidade O povo se diva pelo seu cumprimento louco Aquele que a família propõe Um sabeduro rural religioso Com competência para trás E da tua mãe a rádico amante E valores que levam a competência da vida Só ela triunfará Só ela triunfará Com competência Gente, obrigado Pela presença aí com a gente Compartilhem Coloquem um sininho Que a gente volta Estamos muito felizes Por estar com vocês Um beijo Obrigado.